Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade. Esse é o fechamento do nosso mercado, direto ao nosso gráfico semanal. E olha aí, rapaz, o dia começou positivo, mas o candle semanal já está negativo, porque o dia de hoje é um dia que abriu lá em cima e depois desceu o voo prego. Dá uma olhada nos 60 minutos que você vai entender tudo. Aqui, a sexta-feira retrasada, aqui a sexta-feira passada, hoje o mercado abriu empolgado e depois, olha aí, o voo prego direto para baixo e agora está andando de lado, rapaz. No gráfico menor você vê como é o dia. Olha aqui o fechamento de sexta, hoje abriu em gap de alta, foi lá em cima, tocou uma resistência do semanal e não passou, desceu até um suporte do semanal que não perdeu. Dia negativo, dólar, já começa a semana positivo e a gente tem que ficar de olho por aqui. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades, mas primeiro, que bom que você está por aqui, Deus te abençoe, deixe logo seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula. Nosso mercado, 0,85 negativo, dólar 0,42 para o alto, ações que se destacam na ponta comprada. O Zin 5, 4,66, Semin 3, 3,43, CCRO 3, 3,05, DXCO 3, 2,89, Alpa 4, 2,70, WEG 1,99, GOL 4, 1,67, para baixo, para baixo, com vontade, BIA 5,02, PETS 4,32, BRKM 5, 5,02, MAGALU 4,80, IPERA 4,11, SOMA 3, 3,80 e BRFS 3, 3,33. Dá um pause, anota tudo, pega um café e faz aí o seu bom estudo. Lá fora a gente tem o S&P 500 positivo, 1,35 para o alto e sem a gente, e o petróleo, o Brent Futuro, assustando o pessoal que comprou euforia, rapaz. Descendo 2,81, você vai dar uma olhada nas ações atreladas a petróleo e vai ficar por dentro de tudo. No nosso grupo do Telegram, que é de graça, o link está na descrição de cada vídeo. E também o botão na página vídeos para você fazer parte. Olha aí, tem informação de relevância para você. Corre lá, rapaz, e toma a pé de tudo. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje, com o destaque do dia, os em 5, subindo agora 4,17. Já subiu mais, como você pode ver por aqui. São três dias em que a ação vai para o alto, rapaz. E não quer saber de conversa, uma perna bonitona, vencendo a média de 21 no diário. Gráfico de 60 minutos. Teve o pessoal operando pelo risco, mas olha aí, parte feroz no começo do dia. Devolve um pouco, isso é natural. Execução de lucro longe da média e difícil de operar. Está mais arriscado agora. O melhor aqui agora é aguardar um pouco. Não tem a ação que só vai, rapaz. Toda ação que vai, volta. Banco do Brasil acompanhando o mercado e fazendo voo prego, rapaz. Abrindo lá em cima 10 horas da manhã, encontrando a média como resistência e o dia todo para baixo. Esse padrão aqui você vai encontrar em diversas ações da B3 hoje. Abri lá em cima e depois puxar o dia todo. É um movimento de maré. Enquanto o mercado faz esse movimento, o pessoal que compra a euforia na abertura do mercado segura a correção. E é por isso que ter operacional é tão importante. Dia 1º e depois da manhã, começa um novo grupo de operadores no Telegram. Se você opera índice dólar e não está tendo resultado, chama nesse número, WhatsApp, uma mensagem de texto valor R$100. Lá no grupo eu coloco as minhas marcações e vou dizendo o porquê da operação, operação de venda que deu para colocar hoje. Claro, um dinheiro no bolsito. A cada dia uma mentoria com o mercado aberto em tempo real, onde você vai entendendo mais o mercado e conseguindo resultado, que é aquilo que você busca. Me chama, eu conto tudo para você. Semim, outra que é destaque do dia, o pessoal está comprado, o amigo Dom colocou linha para você. R$4,94 já bateu o primeiro alvo, stop acima da entrada, dinheiro no bolsito, agora cuida da operação. Operação, rapaz, demorou a dar resultado. Foi lá embaixo, não estopou e depois partiu. Klabin, essa está perdendo suporte de relevância no semanal 4,35 e não tem operação técnica na ponta comprada. Seu amigo Dom vem te avisando desde o 4,62, perdendo aqui da venda da venda. Deu venda mais uma vez, não tem sinal de retomada, prudência por aí. Petri 4 fez topo com o Petróleo Brand Futuro, compra do Eufórico 10 horas da manhã para baixo e está virando padrão. Olha aí, sexta e hoje com o Petróleo Brand Futuro para baixo, a tendência é que a ação da empresa faça a correção. Tudo bem, dá uma olhada no semanal, ficou longe demais da média de 21 no semanal. E sobre comprar do que ainda está, ou seja, o risco ainda é grande. O amigo Dom disse, olha, para que comprar longe da média de 21 no gráfico semanal para segurar a correção? Está indo para mais uma semana de correção, a gente vai conferindo por aqui. O importante é você aprender. Se você aprende e faz direito, dinheiro é consequência, vem a reboque, é resultado, rapaz. Dá uma olhada aí, vale para o alto e depois de lá do dia todo, nem a Vale conseguiu segurar o nosso mercado lá em cima hoje. Então, muita prudência, entrando volume, vale quem está comprado. Está bonitão, o amigo Dom colocou uma linha por aqui, operação de risco. Quem comprou, rapaz, chegou a bater aí os 5% de alto. Então, juízo agora é aguardar, viu? Raiz e 4, olha aí, rapaz, está na mão do pessoal da Ponta Vendida. E eu falei sobre ela na sexta-feira, porque ela subiu, fez o topo, olha aí, desceu, fundo. Se rompe aqui, ficava lindo, é um pivozão, mas voltou a subir, fez topo mais baixo e depois perdeu o fundo. A ação que faz topo mais baixo, depois perde fundo, o pessoal vende e vende sem pena. Então, aguardar por aqui. Tia Maga, hein, Miglu, perdendo o suporte do 1,39. Não tem uma operação muito bonita para fazer por aqui, está negativa no dia de hoje, como você pode ver, rapaz. E Bia, segue a mesma tocada para baixo, sem sinal de retomada no gráfico de 60 minutos e sem operação técnica na ponta comprada, rapaz. Muito juízo por aqui que o pessoal está vendendo e está vendendo sem pena, viu? Olha aí, CVCB3 para baixo também, precisa parar e romper topo, enquanto vai para baixo, ganha dinheiro quem vende, rapaz. Dá uma olhada, MRV gráfico de 60 minutos, 8,77. Rompendo aqui, desperta todo o pessoal da ponta comprada, rapaz. Perdendo esse fundo aqui, olha, o pessoal da venda, há de sumos, viu? Fica atento por aí. Olha aí, Marfrig, essa aqui teve o pessoal que operou pelo risco, colocando um dinheiro no bolseto, no rompimento desse topinho aqui. Operação de arco e agora R$6,25, perdendo aqui, entra o pessoal da venda e entra sem pena perdendo fundo. Entende isso? Fica atento por aí. Vamos dizer para você comprar de carrinho de mão. Perde aqui, acelera 10, 20%. O que você faz com esse carrinho de mão, rapaz? Dá atenção. E RBR3, sua linda, sua gata, sua bonitona, olha o dia de hoje aqui, olha. Prestou atenção, abriu lá em cima, puxou para baixo, assim como o mercado, um movimento de maré. R$42,50, desperta o pessoal da ponta comprada. Ah, dona Oi, olha aí, rapaz. Tem dia negativo, 1,64 para baixo, dentro do caixotão e nada para fazer por aqui. O pessoal do Swing 3 tem que aguardar no vídeo de abertura de hoje, tem linha verde para você. Gafisa, o pessoal quer comprar? Coloquei linha verde aqui no vídeo de abertura de mercado de hoje, mas hoje fez como o mercado. Abriu lá em cima e depois vou prego. Puxou, rapaz, para baixo com força e não tem sinal bonito por aqui, porque está muito longe da média de 21. no gráfico diário. Se busca a média, quem comprou lá em cima, vai segurar uma correção bonita, viu? Prudência. Em dom3.com.br nós temos uma página livros, livros que eu já li e recomendo para você, e assim você entende melhor o que é o mercado. Quando você compra aqui, compra direto na Amazon e o nosso canal é prestigiado. Na página vídeos, você encontra o botão para fazer parte do grupo do Telegram, outro para fazer parte do grupo do WhatsApp. Aqui você confere e vê se está inscrito no canal, isso é importante para o seu aprendizado e muito para o nosso trabalho. Deixe aí o seu like, faz um comentário, porque você, gente boa e gente boa, está sempre ajudando. Eu conto contigo. Outros vídeos para você continuar no YouTube, estudando e aprendendo comigo. Seguimos juntos sempre. Claro, rapaz, se Deus quiser.